E a gente continua na sessão de informática do S&P Mercados, absolutamente completa. E sempre com bom preço, facilidade de pagamento, todas as lojas agora abertas 24 horas por dia. Não tem desculpa de ar, não tem um tempo, porque uma com certeza vai estar perto de você. Então olha, aqui a gente tem uma grande promoção da Brasoft Berit, que são alguns softwares. Você vai ter esse aqui, que é o F22, ou o D-Dig, ou o Full Throttle, por R$19,95 à vista cada um. É para você se divertir bastante, né? E o preço está legal. Agora, olha o que tem aqui. Pré-lançamento do Windows 98 da Microsoft. Olha que maravilha, gente! Já está aqui no S&P Mercados para você. Você paga R$129,00 à vista, ou uma mais onze de R$15,10. Mas é bom demais, né, gente? Agora, fora isso aqui, são mais de 100 mil itens. Olha que mundo de coisa maravilhosa. Tem fraudário, tem cantinho da criança, tem estacionamento com segurança para mais de mil carros, carrinhos especiais para deficiência, que são carrinhos elétricos, carrinho com bebê conforto. Muito, muito bom! E sempre bem mais barato. Então, olha, para qualquer informação, você liga para o SAC 0800-123-012. E qualquer IP Mercado do S vai estar aberto 24 horas, esperando você com braços escancarados. Olha, essa em Anguera, Anchieta, Aricanduva, Brigadeiro, Carapicuíba, João Dias, São Caetanos e esta Guarapiranga. Essas ofertas que eu te falei, valem em qualquer loja, tá? Ia chegar e aproveitar com um preço desse, com essas facilidades, com esse conforto. Só louco não vai aproveitar. Então, por favor, não seja. É o IP Mercado. A gente se encontra aqui.